Olá, boa tarde, eu sou Roberto Camargo e estamos no ar com o governo agora. DPVAT mais barato para motoristas de carros de passeio, táxi e motos. A medida vale a partir do dia 1º de janeiro. Veja aí na reportagem. O DPVAT é um seguro obrigatório para todos os proprietários de veículos no país. Ele cobre casos de morte, invalidez permanente ou despesas com assistência médica por lesões causadas por acidentes de trânsito. A partir de 1º de janeiro, os motoristas vão pagar menos por esse seguro. O preço para carros de passeio e táxi foi reduzido em 68% e será de R$ 5,21 e para motos R$ 12,25. Uma queda de 86% em relação a 2019. Toda redução no nosso bolso, no bolso do contribuinte, é uma boa, né? Eu acho que é bastante justo, né? Anteriormente o valor era bem alto. O pagamento do DPVAT continua sendo obrigatório junto com o IPVA e é um requisito para o motorista obter o licenciamento anual do veículo. Mas a partir de 2021, o DPVAT passa a ser um produto de seguro como outro qualquer existente no mercado. O motorista vai poder escolher qual seguradora ele vai querer contratar. A redução do preço do DPVAT ocorreu após um estudo da equipe econômica do governo mostrar que a parcela do seguro obrigatório repassada ao SUS em 2019 foi apenas de R$ 965 milhões. O Ministério da Economia chegou à conclusão de que o seguro obrigatório tem pouco impacto para a saúde pública, já que equivale a 0,79% do orçamento total definido para a área este ano. O Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná, que abriga as cataratas, registrou a marca de 2 milhões de visitantes nesta segunda-feira, penúltimo dia do ano. O número representa um aumento de 7% em relação a 2018. Pelas redes sociais, o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, disse que é o turismo registrando avanços e quebrando recordes. O Parque Nacional do Iguaçu, administrado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, abriga espécies de aves, mamíferos, peixes e plantas. Nós ficamos por aqui. Nos vemos, então, na próxima edição. Até mais. Tchau!